Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Presente, professor. Zé aqui. Seguinte, como que é você andar com a calça caindo por ter o peso do device no seu bolso? E seguinte, fala pra gente. Qual que é o treino de um whopper? É possível uma pessoa comum se tornar um exímio whopper? Não uma lenda como você ou o Simple, mas alguém pode chegar... Ih, mas deu pra entender a pergunta. Valeu, meu querido. O device tá pesado aqui no meu bolso? Não, o rapaz é bom. O rapaz é bom demais, cara. Você sabe que o device, ele fala publicamente, né? Que grande fã meu, que assistiu muitos jogos pra aprender, quando ele já era bom, inclusive. Caralho, da hora. É objeto de estudo, sabe? Ele fala publicamente. Quando ele ganhou de mim no mês de 2017, ele falou, prazer jogar contra você, saiba que, pô, aprendo muita coisa contigo. Pode ganhar de mim. Que foda, cara. E ele, pra minha opinião, o maior do treino de todos os tempos. O Simple tem grandes chances de passar eles, né? Porque ele tá jogando muito e acho que falta só 2 ou 3 MVPs pra passar ele. Mas o cara tem 4 majors e 15 MVPs. Mas qual que é a brincadeira de você carregar ele no bolso, que eu não entendi? A galera brinca que eu coloco os caras no bolso quando eu dou grego deles no jogo. Ah, entendi. Tô matando muito eles no jogo. Entendi, agora entendi, desculpa. Cara, pro cara virar um AWP bom, primeiro tem a parte motora do jogo, né? Precisa entender bem, jogar a mira legal nos adversários, saber frear o boneco, algumas movimentações de AWP mais específicas, tipo, entrar agachando num lugar pra pegar o cara. Tem que ter bom conhecimento dos ângulos no jogo. No CS tem uma parada que é a seguinte. O olho direito no CS tem vantagem. Por que o que pareça. Então qual que é o lance? Você tá num local e você vai andar pra direita pra ver o adversário. Passo a passo, você vê ele primeiro do que ele te vê. Então você é um AWP. Isso é padrão pra todo mundo ou o canhoto é diferente? Padrão pra todo mundo. Tem a ver com o jeito que o jogo foi criado. Pode crer. Então eu chamo, tipo, é um negócio do olho direito, vamos dizer assim, uma tese. Então se você vai ficar num ângulo que é o seu olho esquerdo, em tese, você tá minando no local, se o cara vir a passo a passo, ele te pega e você nem vê ele. Então é uma coisa que a galera não percebe. Isso aqui em alto nível é totalmente explorada. Então você vê um AWP assim abrindo o Dust 2 ali. Ele pulou no meio, ele começa a ir pra varanda, começa a abrir de AWP. O cara tá com o zoom lá mirando em você. Você vai ver ele primeiro. Então o AWP que fica lá com o zoom mirando lá assim, não tá jogando bem? Se o outro cara tem esse conhecimento, tá morto. Então o AWP tem muitas dessas manhas também. E além disso, cara, o AWP, ele precisa tentar... Se a galera souber onde tá o AWP, ela vai dificultar a sua vida, né? Porque ela vai jogar granadas de luz, jogar granadas de fumaça, vai evitar você. Então você precisa estar constantemente mexendo no mapa. E ao mesmo tempo você precisa fazer o seu time se adequar a você também, pra não deixar buracos no mapa, né? Então eu como AWP às vezes vou jogar numa posição, troco, vou pra outra. Aí a galera acha que vai atingir aquele meu rifle, tô eu lá, sabe? Então você tem que entender como a galera joga pra você se posicionar em lugares bons também. Ah, só essa dica do direito pra esquerda, eu não fazia a menor ideia e isso deve ter uma diferença incrível na hora que você põe em prática. Pra rifle também, inclusive, não é só pra W. Se você for passo a passo, você vai ter vantagem. Caralho, interessante.